Você me conhece bem, te chamo de meu bem Gosto de atiçar e ver o seu olhar Já viu que eu gosto assim, então faz com carinho Pra eu poder te levar daqui pra outro lugar Você me conhece bem, te chamo de meu bem Gosto de atiçar e ver o seu olhar Já viu que eu gosto assim, então faz com carinho Pra eu poder te levar daqui pra outro lugar O gosto do seu beijo faz aflorar o prazer Desejo e sentimentos que eu tenho com você Me fazem querer mais e te sentir Pra outro plano eu já quero partir Eu quero entender a arte que é o seu corpo Carices e olhares são o que me deixam louco Saí do plano pra te ver Vou pra outro plano quando estou com você Todo tempo contigo me parece muito pouco Seu beijo e seu cheiro são o que me deixam Saí do plano pra te ver Vou pra outro plano quando estou com você Viver contigo é uma viagem ao desconhecido Onde conheço o amor e por ele me guio Acordo e penso no meu santo, fiz o meu pedido Peço que te mantenha aqui do meu lado pertinho Você é arte, expressão de amor Sempre te levo seja onde for Seu cheiro doce fez apaixonar Vai me levando pra outro lugar Gosto do seu beijo faz aflorar o prazer Desejo e sentimentos que eu tenho com você Me fazem querer mais e te sentir Pra outro plano eu já quero partir Eu quero entender a arte que é o seu corpo Carices e olhares são o que me deixam louco Saí do plano pra te ver Vou pra outro plano quando estou com você Todo tempo contigo me parece muito pouco Seu beijo e seu cheiro são o que me deixam louco Saí do plano pra te ver Vou pra outro plano quando estou com você Yeah, 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 yeah Yeah, 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 Tchau, tchau.